O Bar de Munique domina a Bundesliga há muitos anos, mas ó, será que eles conseguem vencer o Brasileirão sem perder nenhum jogo? Isso é o que a gente vai ver hoje, mas antes, se você ainda não conhece o canal, já se inscreve agora pra você não perder mais nenhum conteúdo. Deixa também o seu like pra não esquecer e bora pro vídeo. Salve, salve rapaziada, beleza? Eu sou o Fê Casalek e eu já coloquei aqui o Bar de Munique no Brasileirão. Vocês estão vendo aí na tabela, né, esse Brasileirão que já é super forte e ganhou o Bar de Munique. E aonde que eu tô aqui pra não interferir no experimento? Óbvio no Cuiabá. Então, claro, bora começar a simular isso daqui pra gente ver no que é que vai dar. E bora começar enfrentando o Bar de Munique lá na Alemanha, com o nosso Cuiabá aqui, o Deverson no ataque, não tem jeito pro Bar não, tá? Mas enfim, o Bar tá ali com o Bebou na frente, beleza, não é o Chupo Motim, né? Sané de um lado, o Gnab do outro, o Miller ali no meio. Enfim, galera, bora dar uma simulação rápida, quanto é que foi o jogo? 3x3, rapaz. Eu falei brincando, ó, mas o Deverson fez gol, tá? O Chupo Motim fez 1x0, Sobral e Deverson viraram, o Gnab empatou, o Masraoui virou e o Sobral fez mais um. Cuiabá deu trabalho pro Bar de Munique, mano. E chegamos agora mais ou menos na metade da temporada, né? Passou o primeiro turno do Brasileirão. Será que o Bar de Munique tá ganhando? Será que tá invicto, mano? Bora subir tudo pra ver e o Bar de Munique tá em primeiro. Mas já sofreu uma derrota. E essa derrota foi pro Coritiba, lá na Alemanha, 2x1. Mas beleza, por enquanto é o líder ali com 42 pontos, um pontinho acima do Palmeiras só, hein? E na Copa do Brasil, será que o Bar de Munique tá bem? Bora ver agora. É, galera, o Bar de Munique não aparece em nenhuma das telas aqui, ou seja, já foi eliminado, mano. E não tem jeito, galera. Inacreditavelmente, o São Raimundo eliminou o Bar de Munique nos pênaltis na primeira fase da Copa do Brasil. Já despachou ali o time da Alemanha. Não vai rolar a Copa do Brasil. Fizeram bem feio já na primeira temporada, hein? E chegamos então no final da primeira temporada. Bora conferir tudo. Será que o Bar de Munique foi campeão? Acredito que sim, hein? Olha só essa zona do rebaixamento pesada aqui. Fluminense, Fortaleza, Braga e Cap. São Paulo quase caiu. Bora subir tudo. E o Bar de Munique foi campeão. Mas foi sofrido, tá? 77 pontos a 75. Palmeiras e Flamengo disputaram o título ali com ele. Cinco derrotas no total. A gente já sabia uma, né? Que foi pro coxa. Bora ver as outras quatro. E uma já tá na cara aqui, ó. Coritiba ganhou duas vezes do Bar de Munique e não perdeu pra eles. Outro time que venceu o Bar de Munique foi o Palmeiras lá na Alemanha, 2x1. Olha só, a quarta derrota foi pro Cap, 3x1. Os paranaenses gostaram de ganhar do Bar de Munique, hein, mano? E por fim, a quinta derrota foi pro América Mineiro, 1x0 na Alemanha. É, não foi tudo isso essa campanha deles, não. Bora só ver quem foi o grande campeão da Copa do Brasil. Flamengo em cima do Palmeiras, 2x1. E olhando a artilharia aqui, o Bar de Munique não teve o artilheiro muito longe disso. O Pedro foi o artilheiro com 19 e o Miller aparece ali em décimo lugar com 13 só. Mas se a gente desse tudo, ó, tem o João Cancelo, o Sané e também o tal do Beboa ali. Tiveram alguns jogadores que foram bem aqui no Bar de Munique. Inclusive, tá aí o Bar com a taça do Brasileirão. O melhor jogador da competição foi o Pedro, não foi ninguém do Bar. O melhor goleiro não foi o Neuer, foi o Everton. Mas nós temos alguns jogadores do Bar de Munique aqui na seleção do campeonato. O Neuer, o Cancelo, o Delete e, por fim, o Gnabry, tá? Quatro jogadores aí na seleção do campeonato. E na próxima temporada, vale lembrar, o Bar de Munique vai disputar a Libertadores. Essa eu quero ver. E já estamos aqui na segunda temporada, meus amigos. Bora enfrentar o Bar de Munique novamente. E a formação deles parece ser exatamente a mesma, tá? Tá o Bebou lá na frente, Sané e Gnabry, enfim. Bora ver se dessa vez o Cuiabá consegue vencer. Simulação rápida, quanto foi o jogo? 1x0 pro Bar dessa vez, Sané fez o gol. E chegamos aqui na metade da segunda temporada, no final do primeiro turno. Será que o Bar de Munique já perdeu? Bora subir tudo. O Bar de Munique só tem uma derrota, mas já perdeu. Dessa vez tá liderando ali com um pouco mais de folga, né? Bora descobrir pra quem que eles perderam. Olha só, foi pro Flamengo, justamente o time que tá atrás deles ali. 2x1 na Alemanha. Será que eles vão fazer uma campanha melhor ou pior nessa temporada? Vamos ver. E falando nisso, né? Será que dessa vez eles vão bem na Copa do Brasil? Bora conferir aqui. Olha só, dessa vez eles continuam vivos e vão pegar o Cruzeiro. E o Bar de Munique já eliminou aqui o Brusque na fase anterior. E é claro que vocês estão curiosos pra ver como é que eles vão na Libertadores. Bora entrar aqui na tabela. Olha só, o Bar de Munique vai pegar o Estudiantes de Mérida. É de Mérida, tá galera? Cuidado. E na fase de grupos, o Bar de Munique não passou em primeiro não. Foi o Caracas. E o nome desse time resume a minha reação olhando pra esse grupo. Caracas. Como é que o River Plate ficou em último e o Bar de Munique passou em segundo? Enfim. Perderam dois jogos aqui na fase de grupos, ó. O Bar de Munique perdeu pro Delfim e também pro Caracas. Não perdeu pro River Plate. Sei lá o que aconteceu, mano. Mas beleza, eles estão aqui nas oitavas. Vamos ver se eles vão ser campeões. E fechou, galera. Finalizamos a segunda temporada. Eu tô curioso, hein. Se você também tá, já deixa o like. Campeonato Brasileiro. O Bar de Munique foi campeão, certeza. Bora subir tudo e foi campeão. Três derrotas apenas, hein. Foi melhor do que na última temporada, com certeza. 14 pontos a mais do que o Flamengo, que foi o vice. E olha só, o Palmeiras ganhou do Bar aqui também nessa segunda temporada. 3x2 na Alemanha. E pasmem, meus amigos, a terceira derrota foi pro Novo Horizontino, que tinha subido da Série B, tava aqui na Série A, 1x0. Então, Flamengo, Novo Horizontino e Palmeiras ganharam aqui do Bar de Munique. E será que eles foram campeões da Copa do Brasil? 3, 2, 1. Quem foi o grande campeão? E foi o Fortaleza. Beleza, mano. Onde é que o Bar de Munique caiu? Não foi na semifinal. E também não foi nas quartas. Ou seja, o Bar de Munique caiu pro Cruzeiro nas oitavas 3x2. É, rapaziada, sobrou só a Libertadores, hein? Será que rolou? Rufem os tambores, quem é que foi o grande campeão? E foi o Galo. E o Bar caiu justamente pro Boca Juniors na semifinal. Boca que foi pra final com o Galo, né? 5x3 no agregado. O Bar de Munique chegou aqui a eliminar o Flamengo. 6x1, rapaz. Quase 7x1, hein? E nas oitavas, o Estudiantes de Mérida deu muito trabalho. Foi 5x4. E olha só, dessa vez o Thomas Miller foi muito bem. Foi o artilheiro aqui, 20 gols. O tal do Bebou fez 16, ficou em 5º. E também tem o Gnabry ali em 13º com 12. Já na Libertadores, olha só o Bebou aí. 12 gols pra ele em 11 jogos, jogou muito. E ainda aparece o Thomas Miller com 5. Bar de Munique foi até que bem, mas não conseguiu ser campeão. E a seleção do campeonato, né? Do campeonato brasileiro. Dessa vez tem um monte de jogador do Bar de Munique. Tá quase o time inteiro. Neuer, Cancelo, Delitio, Pamecano, Thomas Miller, Gnabry e o Bebou. 7 jogadores aí na seleção do campeonato. E já estamos na terceira temporada, galera. Bora dar uma terceira chance aqui pro Bar de Munique tentar ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores. E também o Brasileirão Invicto. Será que vai dar? Mano, acho que não, hein? Dessa vez eu vou simular mais direto do começo até o final pro vídeo não ficar tão longo. Então bora lá que eu já mostro tudo aí pra vocês. Finalizamos então a terceira temporada, meus amigos. Bora ver tudo o que rolou, galera. Começando com o nosso Cuiabá rebaixado, que pena. Mas bora subir tudo. Será que o Bar foi campeão? Foi campeão de novo. E com três derrotas, tá? Basicamente aí não conseguiu ser campeão invicto de jeito nenhum. E dessa vez uma das derrotas foi pro Fluminense 2x0. A outra derrota foi pro Cruzeiro 2x1. E por fim a terceira derrota foi pro Santos 2x1 na Alemanha. E será que dessa vez rolou a Copa do Brasil? 3x2, 1x1, quem foi o grande campeão foi o Bahia. Bar de Munique nenhuma vez campeão da Copa do Brasil, hein? E dessa vez o Bar de Munique caiu pra quem? Pro Coxa. Coritiba o maior carrasco aqui do Bar de Munique. 4x3 nas oitavas de final. E na Libertadores, hein? Será que finalmente rolou, mano? 3x2, 1x1, quem foi o grande campeão foi o Botafogo. Rapaz, o Bar de Munique decepcionou bastante, hein? Olha só, não tava na semifinal. E sim, nas quartas de final foi eliminado pelo Nacional, galera. 3x1 aqui. E nas oitavas o Bar tinha eliminado o Fortaleza. Foi uma grande decepção aqui o desempenho do Bar de Munique nos mata-mata. Mas olha só, tiveram o artilheiro do campeonato mais uma vez ali. Gnab junto com o Soteldo. Também aparece muito bem ali o Gravenbert. E descendo tudo também apareceu o Zirkzi. Além do Bebol, que também aparece novamente por aqui. E mesmo não indo muito bem na Libertadores, eles tiveram o artilheiro. Foi o Gnab também, 7 gols. E o Gravenbert descendo um pouquinho, ele aparece ali em 19º. E olha só, a seleção do Brasileirão aqui dessa vez tem o Neuer do Bar de Munique. O Upa Mecano, o Gravenbert, o Gnab e também o Bebol. E só pra dar uma olhada aqui no elenco deles. O Bebol tá aqui com 78 de over. O Mané continuava. Tá aí o Zirkzi que apareceu na artilharia. Enfim, eles ainda tinham o Gnab, né? Que tava jogando muito, 86. Coman, Gravenbert. Já tinham jogadores aqui, Nilgen, né? O Musiala tava 85. Sumiu do vídeo, né? Não apareceu muito, não. O Kimmich continuava por aqui, 90. João Cancelo continuou também. O Delete, o Pamecano, o Sar, enfim. Não parecem ter mudado muito o elenco, não. E tinha o Neuer também aqui no gol ainda. E agora, galera, eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam do experimento. Será que se o Bar de Munique jogasse o Brasileirão seria mais ou menos assim? Ou seria totalmente diferente? Comenta aí, deixa sua opinião. Que eu vou ler todos os comentários, como sempre. E aproveita, mano, já deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Tudo isso, galera, é 100% de graça e vai me ajudar demais. E ó, pra retribuir, eu vou deixar agora aqui em cima nos cards uma playlist muito top. Com mais vídeos assim como esse que você acabou de assistir. Colocando os brasileiros na Europa, os europeus no Brasil, enfim. Clica lá que eu tenho certeza que você vai achar um vídeo muito massa pra assistir. E agora eu vou ficando por aqui. Mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima! E aí